Superação, motivação, com Deus no coração Superação, motivação, conselheira tutelar e assistente social Antes de começar as perguntas, oração, vamos começar com uma oração Pode começar? Amém Senhor, nós queremos te louvar por esse tempo Colocar as nossas vidas diante do teu altar E pedir, Senhor, que tudo que nós falarmos aqui, Senhor Seja pra honra e glória do teu nome Nós sabemos que o Senhor nos escolheu pra levarmos a tua palavra adiante E que o Senhor possa usar as nossas vidas em todo instante Em tudo que nós fazemos Que nós possamos verdadeiramente ser um referencial do Senhor aqui nessa terra Usa as nossas vidas Coloca sobre nós a tua unção E que a tua glória se manifeste através de nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoe grandemente, glória a Deus Lúcia, a primeira pergunta Vou começar a fazer essa pergunta Pra começar, poderia compartilhar um pouco sobre a sua trajetória E o que a motivou a seguir a carreira de conselheira tutelares em social Mas compartilha um pouco da sua trajetória Ok Bom, cheguei em São Paulo em 1990 E sempre trabalhei nessa área social E quando eu faço uma retrospectiva hoje Eu percebo que realmente desde 2004 Eu sempre fui envolvida nessa área social Trabalhei em projetos sociais Sempre com voluntariado também Então, desde esse tempo Eu sempre fui trabalhando com esse segmento Envolvido nessa área social E isso você nem percebe Quando você faz essa retrospectiva Você consegue identificar Que durante todos esses anos Eu sempre trabalhei na área social Então, foram voluntariados Era muito comum a gente fazer escola bíblica de férias Com as crianças ali na comunidade Ali na Vila Brasileira Onde realmente eu passei toda a minha adolescência E onde a gente vive até hoje Então, quando eu olho pra trás Eu vejo que eu sempre fiz esse trajeto Eu sempre andei nesse caminho Então, não poderia ser diferente Então, com o passar do tempo Eu me vi Ia fazer faculdade E eu falei Vou fazer pedagogia Porque eu já trabalhava com criança e adolescente E de repente eu falei Não, vou fazer serviço social Mudei a formação E nesse meio tempo Da formação de serviço social Foi quando Eu fui a primeira vez Conselheira tutelar Em 2009 Glória a Deus Então, a gente segue sempre muito envolvido Sempre muito próximo Sempre tudo muito junto Sempre morava aqui no Vila Brasileira mesmo Cheguei aqui em São Paulo em 90 Então, já morava ali na Rua Uva mesmo Ali mesmo Ali mesmo A gente cresceu todo mundo junto ali Inclusive a Neia e eu A gente era muito próximo assim Então, desde 90 A gente sempre morou ali E ainda estamos ali naquele território até hoje Vivenciando muitas Como é o tema do podcast Muita superação E também ter muita motivação Para a gente superar tudo aquilo Que a gente já Já teve pelo caminho Sim Sim Pergunta 2 Quais foram os maiores desafios Que você enfrentou Na sua carreira E como conseguiu superá-los Olha, quando eu penso O conselho tutelar Eu me lembro do meu primeiro acolhimento Eu entrei em 2009 E na minha primeira semana De conselho tutelar Era tudo muito novo E eu não sabia direito o que era Nem como que a gente fazia tudo aquilo E aí eu tive uma situação De uma criança que estava na Santa Casa E ela não podia vir para casa com a mãe E aí, inclusive, eu estava numa festa Ali no Santo Comunitário Como voluntária Ajudando todo mundo E eu recebi uma ligação Do outro conselheiro Dizendo que o juiz tinha determinado Que aquela criança fosse para um abrigo Ali foram 15 dias, mais ou menos A criança foi para o abrigo Não foi para a casa da família Do hospital já foi direto para o acolhimento E eu fiquei 15 dias Assim, por baixo Eu não conseguia dormir direito Eu não conseguia comer Eu ia trabalhar E eu pensava mesmo em desistir Eu falava assim Eu não sirvo para isso Eu não quero ficar aqui Eu não vou conseguir fazer esse tipo de trabalho Porque eu pensava Agora tem um bebê de dias Tinha 5 dias Que agora estava longe da mãe E longe da família E o que ia ser daquela criança E o que ia ser daquela mãe E aí eu me vi naquele contexto Muito desafiador E superar aquela situação foi pensar Que naquele momento Era a melhor coisa que realmente Tinha que ter acontecido com aquela criança Porque se ela voltasse para a mãe Naquele momento A mãe ela estava em tratamento E naquele momento não estava com medicação Então tem várias situações que acontecem depois de um parto São muitas alterações no corpo da mulher Hormônio E ela tinha uma questão de saúde mental Que não estava sendo acompanhada Então entre a criança ir para o acolhimento Ficar um período Essa família se restabelecer E receber ela de volta E a criança ir direto para a família E poder De repente até sofrer um óbito Eu comecei a entender Que realmente a melhor saída Foi ela ter ido para o acolhimento E aí a partir desse momento A gente conseguiu trabalhar essa mãe Encaminhar para o atendimento de saúde Então isso realmente foi um desafio muito grande Porque eu achava que eu não ia conseguir Mas ao longo dos anos já se vão quase 12 anos 12 anos Que isso aconteceu Embora que acontece em vários locais Como se fosse anonimamente Não tem alguém para apoiar E acontece que a criança vai para casa Com uma mãe assim E não tem aquele acompanhamento Mas como pessoa, como você assim Você tem que se colocar no lugar Da pessoa, daquela situação Acabou levando para casa E não ficando em paz Mas graças a Deus Que você tem motivos Para estar de pé hoje Porque isso foi Como está a criança agora Como que está? Está bem? Eu encontro com essa mãe ainda Hoje Quando eu estou atuando Hoje em dia, Peppa Eu encontro com ela A menina hoje tem por volta de 10 anos Então eu olho assim E falo Olha, Senhor, muito obrigado Porque realmente foi Naquele momento Era exatamente o que tinha que acontecer Talvez hoje eu encontrasse E não tivesse a criança Mas, né? Graças a Deus Eu olho E vejo que realmente foi a melhor Saída naquele momento Depois de um mês Quase dois meses A criança foi para a família Voltou E aí Continuou Bem tranquilo O acompanhamento Então tem trajetória De superação e motivação Para a própria família também A própria família Teve uma superação e motivação Ela foi, saiu Com tratamento E voltou Exatamente Porque todo mundo tem aquela visão De que você tem lar E isso Pega a criança e leva E deixa a família toda desesperada Todo mundo tem essa visão Mas não tem a visão De que o tratamento É futurístico, né? É o futuro da criança É o futuro da criança, né? Exato Porque os pais Se não tem aquele ambiente saudável O futuro Que é uma família visionária Para aquela criança Vai ter que entrar alguém Como vocês Entrar em ação Infelizmente É doloroso Ver aquela retirada Aquela separação Mas é um órgão visionário Por isso que às vezes Tem vidas aí Com transtorno Terrível na família Porque não teve apoio De ser gratificante É a terceira pergunta No seu trabalho Como conselheira tutelar Você lidar com Muitas situações difíceis Como você mantém A motivação e equilíbrio emocional Diante de tanto sofrimento E complexidade, né? Ó, isso é uma coisa que Entre minhas amigas A gente sempre Eu vejo porque No mandato passado Nós estávamos em Três assistentes sociais E duas psicólogas Sim No final do mandato Nós éramos duas conselheiras De formação, né? Como assistente social Duas psicólogas E uma que sempre Trabalhava com projetos sociais E aí eu conversando com elas Eu falava assim Poxa, mas Eu vejo tantas situações E muitas pessoas Se perdem muito fácil Sim E aí eu olho pra elas E falo assim Mas Ela fala Amada, você é tão calma Você Consegue lidar com as coisas De uma forma tão Com tanta clareza Com tanta mansidão E aí eu Muitas vezes durante o trabalho A gente não pode falar Porque o estado é laico Você não pode falar Da Bíblia De Jesus E tudo Mas eu entendo que O Espírito Santo Ele testifica todas as coisas E quando As pessoas Olham pra nós Elas identificam Os dons do Espírito Que é mansidão Paz Longaminidade Então assim Essas questões Realmente são muito complexas Mas Quando você tem Essa paz Como a própria Bíblia fala A paz que excede Todo entendimento Faz toda a diferença Então Uma situação Que é um caos Você consegue olhar De uma forma Calma E enxergar Além daquilo Porque aquilo é o momento A gente já passou Inclusive Uma conselheira Que chama Thais Que trabalhava comigo Nós já passamos Por situações De violência A gente sofreu violência A gente foi agredida Imagina É um trabalho bem difícil Nós fomos Ela foi agredida Eu fui segurar a mulher Pra não bater nela E aí acabou Que sobrou um soco Na minha boca E assim Na hora você pensa Não Eu tenho que Tomar cuidado Porque aquela mulher Ela está sendo Ela está Se expondo Porque ela tem um filho E aí ela fica nervosa Óbvio Nós As mulheres A gente vai lutar Pelos nossos filhos Com todas as garras Todas as forças E naquele momento Eu não olho ela Como uma pessoa Que está violando O direito do próprio filho Mas eu olho pra ela Como mulher mesmo Como mãe Que está naquela situação Muitas vezes Não foi o que ela Desejou Mas é uma situação De álcool Droga Prostituição São tantas as situações Que ela não consegue Lidar com tudo aquilo E ainda cuidar de um filho Então são realmente Situações Que nos levam A esses extremos Mas quando nós Olhamos A gente começa A perceber E é olhar O outro Ter essa empatia Entender o momento Que aquela pessoa Está passando E ser essa pessoa Que vai ajudar E não Que vai piorar A situação Porque é muito fácil Você julgar a pessoa Pelo que ela está passando Pelo que ela está fazendo Mas aí Quando a gente Para e conversa Você pensa Onde isso começou? Em que momento Ela perdeu O foco Se perdeu no caminho Então Quanto também Essa motivação Não é Necessariamente Sair pregando a palavra Falando de Jesus Pra todo mundo Que você está atendendo Mas as nossas atitudes Falam muito mais Do que muitas vezes Palavras Então isso faz com que A gente Consiga superar Essas situações Que realmente São muito conflitosas E muitas vezes Querem nos paralisar Porque é muito sério A gente lida Em vários territórios Que são perigosos Até E aí você fala Às vezes O meu marido mesmo Falava assim Mas lá em Jundiapeba Você tem que tomar cuidado Tem que ver Se tiver uma situação Chama a polícia Porque ele trabalha Na área de segurança Mas tem lugar Que se a gente for Com polícia Depois a gente Não consegue trabalhar A gente não consegue Entrar de novo Então É melhor a gente Ir de uma forma Mais tranquila Com uma abordagem Mais humanizada Com cuidado Com respeito E conseguir Atrair nessa pessoa Pra que a gente Possa ofertar Os serviços De forma mais tranquila E se ela quiser Aceitar também É lógico Que pra cada ação Tem uma reação Se ela não aceitar Os serviços Infelizmente Vai acerretar Em outras questões Que futuramente Podem lidar Até mesmo Com o acolhimento Mas A gente vai fazendo Todo o passo a passo Pra que ela consiga Então o acolhimento Ele vem Na verdade De vocês Que faz o diagnóstico Da família E dá A certência De acolhimento Não Na verdade Tem alguns caminhos Por exemplo Recebi uma denúncia Tem uma situação De violência doméstica Por exemplo A gente vai Até o local Vai verificar Qual é a situação O que aconteceu Porque quando se trata De uma violência doméstica Inclusive a gente está No mês de agosto O Agosto Lilás Que fala sobre Muito essa questão Da prevenção De violência Contra a mulher Feminicídio E tudo isso Então Nós vamos até o local Se identifica Uma situação de violência A gente vai entender O contexto A gente vai ouvir Essa família O que que houve Como que tudo isso se deu Aí tem os serviços Que a gente faz Os encaminhamentos Porque o conselho Ele requisita serviços Então assim Eu não executo o serviço Eu requisito De outro órgão Por exemplo O CRAS É uma situação Que a gente precisa Encaminhar Eu encaminho Por CRAS Se tem situação De violência Essa questão Da violência Contra a mulher Até mesmo Contra a criança Eu encaminho Por CRAS Ah é uma situação De drogadição Vamos encaminhar Para o CAPSAD Que é a saúde Então assim Para cada serviço Para cada situação A gente encaminha Então Quando eu faço Esse encaminhamento Eu encaminho Para que a família Seja assistida Por pessoas Técnicas E responsáveis Para que elas Deem a melhor assistência Para essa família Ah sim Agora De repente aconteceu Um acolhimento Poxa Encontrou Uma adolescente Casas que já aconteceram Que a família Bateu Agrediu Ela fugiu de casa Não quer voltar De jeito nenhum E conta E conta toda uma história Todo um contexto Aí a gente faz Não tem alternativa Não tem para quem chamar Não tem com quem falar Às vezes é à noite Está na delegacia Ou na UPA No hospital Então a gente faz o que? O acolhimento emergencial Comunica ao Ministério Público De tudo aquilo Que está acontecendo E aí o juiz Normalmente em 5, 7 dias Eles definem Se mantém o acolhimento Ou se a criança Ou a adolescente Retorna para Para essa família Ou para a família extensa Entendi Mas o conselho Só acolhe Nesses momentos Situações De acompanhamento É normalmente Com o encaminhamento Judicial Com ordem judicial Com oficial de justiça E o conselho Acaba acompanhando Mas quem faz O acolhimento mesmo É o juiz É bom saber Que as pessoas Não sabem disso Exatamente A pessoa Conceito larvei E bateu na porta Ah vai levar amanhã Já está levando Então tem todo O requerimento Tem todo o acompanhamento Exatamente E eu queria Que você falasse Sobre as escolas A escola Criança que não vai Para a escola Ou falta Por conta Às vezes a mãe muda E fica aquela bagunça De como ela ir lá Tirar o filho E ele não vai E fica muito tempo Sem ir para a escola E chega o conceito E até lá Como que funciona isso Por exemplo Tem aqui o nosso amiguinho Né Tá morando Aqui no Jardim Aeroporto E aí ele mudou Lá pro Vamos pensar aqui Sei lá Vila Natal Sim Não tem como Da Vila Natal Esse menino Vim pra cá Sozinho Né Precisa que alguém Traja Ou seja Não vai trazer Porque como que Alguém vem da Vila Natal Todo dia Vai levar e trazer O que que acontece É muito comum As famílias Mudarem E não fazerem A transferência Isso é uma coisa Que acontece Porque a escola Onde ele estava Matriculada Ela tem a obrigação De comunicar O conselho tutelar Toda vez que ele Atinge lá Uma cor Antes era 25% De frequência Hoje já não tem mais isso Começou a faltar Tem 5, 6 dias Ninguém sabe o que houve Não sabe o que está acontecendo A escola tem a obrigação De comunicar O conselho tutelar Por quê? Porque é uma violação De direito Agora Quem está causando Essa violação Nesse caso Poderia Provavelmente São os pais Agora a outra questão é Mudou pra Vila Natal Quando muda Essa família Deveria Imediatamente Procurar uma escola Lá no território E aí Essa escola Elas fazem Essa alteração De vaga De escola pra escola Não precisa mais A gente ir lá Pegar o histórico Pegar uma declaração Você só pega Uma coisa que eles chamam De Intenção de vaga Você vai na escola Dá o nome Tudo O RG Os dados Porque por aqueles dados Eles vão puxar Onde ele estava matriculado E eles puxam A documentação Deveria ser muito simples Mas infelizmente Não é Porque Quando você chega Na outra escola Aí a gente tem Às vezes O funcionário Que Tem aquela demora A gente vai ligar A gente vai chamar E aí nisso Passa-se 15 dias E 15 dias com falta Passa 10 dias 15 dias Um mês E aí a gente tem Mais um problema Que normalmente As famílias Hoje elas são assistidas Pelo Um benefício Do auxílio Brasil Bolsa Família Enfim Que são benefícios Sociais Que quando ele tem O excesso de falta Começa a bloquear lá A escola tem que Comunicar o CRAS Porque está faltando E aí o CRAS Vai O governo Vai fazer aquela Notificação E bloqueia O benefício Aí a família Enlouquece Aí vira aquela loucura Aí procura Conselho Procura tudo Que você possa imaginar Mas assim Era uma coisa Bem simples Que podia ter sido Resolvida De uma forma Muito tranquila Mas Quando chega na escola Também não tem a vaga E aí E aí entra Uma questão De política pública Não tem a vaga Procura o conselho Tutelar Que atende Aquela região Porque o conselho Vai requisitar Da secretaria De educação E a secretaria Tem por obrigação Ceder uma vaga Para aquela criança Ele não pode Ficar fora da escola Só que assim Até a família Procurar Já se passaram Um mês 45 dias E aí já deu Todo esse problemão Até conseguir Essa vaga Até essa mãe Procurar o CRAS Até o CRAS Desbloquear O benefício Já tem dois meses Que a pessoa Não recebe Isso é uma situação Que muitas famílias Hoje recebem Esse recurso E tem esse valor Como o único Recurso financeiro A família Ficou mais Vulnerável ainda Então assim Mas a escola Qualquer instituição De ensino Tem a obrigação A criança começou A faltar Tem algumas faltas Tem a obrigação De comunicar O conselho E aí o conselho Vai notificar Esses pais Para entender O que está acontecendo Muitas vezes é isso É mudança de endereço Não consegue transferência Não consegue vaga E aí é quando se dá Mas uma coisa Que a gente escuta muito E a gente fica muito triste É que muitos Professores E diretores Eles usam O seguinte termo Eu vou Encaminhar Para o conselho Tutelar Só que na cabeça Da família é O conselho Vai pegar seus filhos E vai levar embora Vai colocar no abrigo E vai ser adotado E nunca mais Vocês vão ver as crianças É isso mesmo Essa pressão Quando a escola fala Eu vou encaminhar Para o conselho Eles estão dizendo Ó, o conselho Vai tirar seus filhos Vai mandar para a adoção E nunca mais Vocês vão ver E é uma pena Porque a gente Sempre tem muito Esse diálogo Com a escola Com os professores Para que não usem O conselho tutelar De forma Assim, a punir As pessoas Porque o conselho Tem que garantir O direito Daquela criança Estar inserida Na escola E não usar o termo Conselho Para punir As pessoas É, se você não for na escola Eu vou te mandar Para o conselho E não resolve Não resolve Tá vendo? Todo mundo já Já precisa ouvir isso Porque tem na mente Desde então Muito tempo atrás Falou de conselho E já é Você é adotada A criança vai ser adotada Vai ser retirada Da família É onde a família Fica desesperada Tudo e corre atrás Exatamente Mas isso é muito bom Saber porque A gente fica com dúvida E os pais Que estão nos assistindo Também Eles têm essas dúvidas Fiz a transferência E estou na metade do ano Mas não tem mais vaga E fui Teve uma solicitação De conselheira tutelar Embora igual Igual Esse poço Poço de saúde Aquelas moças Tudo para verificar Tudo certo Tinha crianças E quando muda De endereço Fica complicado Aí fica O pessoal da Unidade de saúde Da família Aqui nesse território Tem Em Jundiapeva Também tem Mas não tem Todos os territórios De Mogi Então eles fazem Esse acompanhamento Da família Bem de perto Agenda o pediatra O clínico Se tem criança Mulher gestante Agenda o ginecologista Se tem idoso Agenda o acompanhamento Às vezes tem uma pessoa Que é acamada Eles têm a questão Da medicação na casa E isso realmente É um ganho muito grande Para a saúde Porque tem ali Um agente de saúde Perto da família Facilita demais E a gente sabe Que em Mogi Eu sempre comento Que em Mogi Está em uma posição Tem muitas outras cidades Que estão muito longe De Mogi Só que nós estamos Em uma posição Que a gente precisa Melhorar muito Para a gente Alcançar outro patamar Na questão da saúde Na educação A gente tem uma educação Em Mogi Que é muito boa Mas a gente pode Melhorar sempre Pode ser A saúde também Está em um patamar E a gente precisa Melhorar isso Fazer com que funcione Mesmo Que outros territórios Também tenham A unidade De saúde da família Para que então Essas famílias Também sejam Acessadas Porque muitas vezes Elas não conseguem Liga no 160 E fica ali Você fica só na chamada Você é o trigésimo Da lista E você vai ficando Ficando E você A pessoa desliga Porque cansa de esperar E não consegue Agendar uma consulta Não consegue Um atendimento E aí acaba Gerando vários problemas Aí as UPAs enchem Os postos De pronto atendimento Ficam lotados E as pessoas Não sabem porquê Porque o atendimento Básico Não se consegue Então vai só Quando tem a emergência Aí fica difícil mesmo Sim Isso é muito bom Vou deixar o Nicos Fazer a quarta Pergunta aí Número 4 Pode nos contar Alguma história Esperadora De um caso Em que você Teve um Impacto Significativo Na vida De uma pessoa Ou família É Esse primeiro caso Que eu comentei Ele realmente Foi muito marcante Mas tem um outro Nícolas Que Inclusive Estava a Thaís E eu E aí Antes de vir pra cá Fiquei pensando Em algumas coisas E Tinha um projeto Um programa Que antes Chamava-se Causos do ECA Então Era um Programa Um projeto Da Telefônica Que foi trocando De nome Foi pra tudo Que é nome Foi trocando Mas esse projeto Ele acontecia Todo ano E eles falavam Causos do ECA Por quê? Um caso Que eu vou contar Que deu muito certo Que a família Foi totalmente Reestruturada É uma situação De causa Assim Extrema Mas essa família Ela conseguiu Superar tudo aquilo E hoje Quando a gente Encontra com essa mãe Você fala assim Meu Deu muito certo Foi muito bom Então eles pegavam Esses casos Não com Os personagens Originais As pessoas Mas eles usavam Atores E eles faziam Encenavam Todo aquele caso E aí os melhores Causos Que eram as histórias Eram apresentadas Nesse evento Era muito bom Era maravilhoso Mas Thais e eu Numa situação Numa denúncia Nós fomos ver Uma mãe Assim Extremamente Sob efeito De drogas De todos os tipos Que vocês possam imaginar As crianças Tiveram que ficar Com o tio Essa família Tinha um conflito Absurdo Entre eles Mas eram Três crianças E não dava Para ficar Com aquela mãe Não tinha A menor condição O dia que a gente Foi fazer Esse termo de Responsão Entregar as crianças Para o tio Pedir para que ele Cuidasse Para não Irem para o acolhimento Essa mãe Ela estava Na calçada Se jogando Não tinha força Para ficar de pé De tanta droga Tão difícil Que era a situação E aí a gente Começou o acompanhamento A gente começou O atendimento Acompanhar Orientar Ó Vamos para o Cábio Você vai fazer isso Vai por esse caminho Cres atendendo Todos os serviços Integrados E fazendo atendimento Eu sei que Passado um tempo Ela via no conselho De tempo em tempo A gente combinava com ela Ela parecia Outra pessoa Sabe Tinha ganhado peso Tinha engordado Porque ela estava Muito magra Ela engordou Ela arrumou emprego Ela estava trabalhando As crianças Ficavam com ela No fim de semana Porque estava dentro Do acordo Dos encaminhamentos Para que ela Conseguisse se reestruturar Então assim Aquela situação Dela ficar longe Dos filhos Naquele momento Foi a motivação Que ela teve Para ela Deixar tudo aquilo Para trás E é muito difícil Uma pessoa Que é usuária De substâncias Psixoativas Conseguir Sair Parar de usar Enfim Sem um acompanhamento Sem Muitas vezes Até uma medicação Mas Ela Ela teve Um avanço Muito significativo Superou mesmo Uma superação Assim Incrível E a gente Quando a gente Encontra com ela A gente tem Muita felicidade De saber Que vale a pena É por mais difícil Que seja Por situações Que a gente passe Mas vale muito a pena A gente investir O nosso tempo O nosso trabalho Em levar Essa ajuda Ou esse afeto Essa orientação Esse encaminhamento Para famílias Que a gente vê O resultado Muito bacana E essa família Realmente foi Muito marcante Sempre É uma família Que a gente Sempre toca Porque Foi muito Para nós Quando o conselheiro Você fala Vale a pena Vale a pena Às vezes a gente Ficar a noite inteira No hospital Uma delegacia Sabe Pegar plantão Virar o dia Para o outro Passar horas Em determinado local Hospital Enfim Mas a gente sabe Que tem um resultado Muito positivo E isso faz com que A gente continue Você fala Dá certo Dá certo Às vezes não é 100% Mas a porcentagem É muito Positiva Então a gente continua Continua Dá um gás de novo Tá vendo Essa família Então Geralmente hoje Na sua redondeza Ali No seu redor Ali É uma motivação Para continuar Muito A gente Aquela família Está mais fácil Ela está mais complicada Mas não supera Essa daí Então Não Essa realmente Foi marcante Foi marcante Essa realmente É digna de causas Do ECA De se contar Essa história Sabe De você Pegar todo um contexto E você ir falando Fase por fase O que foram passando E hoje Ver a condição Que eles estão Realmente Não tem preço Assim É muito bacana E fora E fora que A pessoa A pessoa A gente acha Que o conceito O ar está ali Não Mas por trás Disso Pessoas não sabem Disso Tem que ter acolhimento Para cuidar E dar portas Para a própria mãe Acompanhar junto O processo Exatamente Dela Dela Ou dele Estiver no processo De drogas Então Ela abre essa porta Para a criança Ser abençoada Também E a própria Mãe Um projeto Que está De vida Jogada Nos cantos A família Com certeza Trabalhando demais Não tem tempo E já Larga Onde a criança É o alvo disso Com certeza E sofre muito Então é muito gratificante Ouvir essa história Até para mim também Porque A gente não sabe Essas histórias Essas histórias Ficam entre vocês Essas histórias Ficam entre o mundo De vocês A gente só acha Uma coisa Só e pronto Exato Mas isso é bom Gratificante também Vou aqui fazer A quinta pergunta O que você acha Que é a mais Que é a mais importante Para quem deseja Seguir uma carreira Na assistência social Ou no conselho tutelar Ó Quando eu fiz Serviço social Em 2015 Eu atuei Como assistente social Eu estava no conselho tutelar E aí participei De um processo seletivo Porque antes O conselho Você podia ficar Dois mandatos Que eram de três anos Então eu fiquei três anos Fiz mais um processo Fui eleita Tudo Ia ficar mais três anos Só que depois Eu não ia poder Continuar no conselho Então eu ia ter que Arrumar outra coisa Para o meu trabalho E nesse tempo Eu já tinha me formada Em serviço social Estava formada Mas estava no conselho Sim Aí eu falei Bom Eu preciso caminhar E aí eu fiz um processo seletivo Para trabalhar com o idoso Eu falei Rapaz Eu não sei Trabalhar com o idoso Eu não sei Ser assistente social Eu sei ser conselheira Porque eu já estava Há cinco Quase seis anos Mas aí também foi Essa motivação Superar os obstáculos Eu falei Não Vamos lá Fui para a entrevista Fiz todo o processo Fui aprovada Fui contratada E quando eu estava Nesse momento Nesse momento Como assistente social Eu também fui trabalhar Na faculdade Na Unopar Onde eu fui tutora De serviço social Durante quatro anos De uma turma Que se formou Assistente social E quando No primeiro dia de aula Que você fica na sala Com as alunas E o pessoal Eu falei assim Por que você veio Fazer serviço social O que é que você Qual é a tua motivação Para fazer serviço social E a maioria das pessoas Dizem assim Não, é porque Eu gosto de ajudar Porque eu vejo Algumas situações E eu quero ajudar A pessoa em situação de rua Ou um idoso Uma criança Então Eu quero ajudar E aí eu parava assim E eu falava Então Tanto o assistente social Quanto o conselheiro tutelar São situações distintas Porque o assistente social Ele é técnico Ele pode fazer Muitas coisas Conselho tutelar A gente Por mais que eu tenha Formação Ali no conselho Eu sou conselheira Que é um cargo De nível médio Então assim Eu não uso a minha formação Em serviço social Para Para Executar o meu serviço Pelo contrário Eu uso Muitas vezes O conhecimento Que eu tenho Para melhorar O meu serviço Então eu não Executo Aquilo que o assistente social Faz Mas tanto O assistente social Quanto o conselheiro tutelar Qual que é o objetivo? A gente vai trabalhar Adela e tira o direito O assistente social Trabalha essas questões Da vulnerabilidade Mas a gente sempre trabalha Seja um CRAS Seja uma instituição Seja que A Ana de Moura Que aqui partiu Que é a inserção Do jovem No mercado de trabalho Projetos sociais O primeiro emprego Então tudo Vai trabalhar A garantia de direito E o assistente social Também vai trabalhar Muito isso O empoderamento Que seja Do adolescente Que seja Do jovem Que seja Da mulher Que está numa situação De violência E aí ela precisa Muitas vezes Se empoderar Daquilo que ela tem Que ela pode E não é um favor É um direito É um direito E o conselho Também é a mesma coisa A gente trabalha Com garantia de direito Se a pessoa Não executou o serviço A gente vai cobrar Porque aquela família Tem direito De ser assistida Por exemplo Preciso de um médico E aí É um especialista Um neurologista Que é muito comum Hoje em dia Não tem no município Nós vamos cobrar Da saúde do município Para que essa saúde Consiga esse médico Não me importa Onde que vai ser Vai ser em São Paulo Vai ser na capital Vai ser Santa Marcelina Itacoa Sei lá Onde vai ser Não sei Mas eles tem que Ofertar o serviço Então Tanto o O assento social Quanto o conselho tutelar Trabalham com garantia de direito E não com favor O que a gente Via anos atrás Muitos anos Graças a Deus É que As pessoas olhavam Para assistência social Como um favor Ajuda Verdade Como aquela Eu vou ajudar A fulana E não é uma ajuda É um direito A pessoa tem direito Ela tem direito É o que diz a constituição Que ela tem direito A saúde A habitação A educação São os nossos direitos Então as pessoas Muitas vezes Em vez de se empoderarem Daquilo que é o direito Ela fica pedindo favor Certo É isso mesmo E vira uma troca de favor Isso Eu vou te dar tal coisa Mas aí depois Sabe aquela Você dá com uma Pega as duas É verdade Isso mesmo E quando a gente entende Que é direito Não Eu tenho direito Eu quero Eu preciso do médico Se não tiver aqui Vai ter que ser em outro lugar Mas eu preciso Sim Tanto a lei municipal A constituição federal Fala Então eu sou um cidadão Que tem direito E é isso Entendi Então acaba Acaba tendo mais voz Sim Porque a gente desse lado As pessoas desse lado Acabam batendo de frente Com a secretária Com a pessoa Que está atendendo você Não consegue ultrapassar Esse sistema Exatamente Mas aí está vocês ali Como assistente social Conselho tutelar Para agilizar o processo De lei E direitos Então o direito seu É esse Então mostra para mim Onde está o direito E me ajuda Exatamente Aí vocês vão Você tem direito A minha função É te ajudar Mais conforme o seu direito Porque às vezes a pessoa Acha que Ah não me ajudou Mas tem lei para isso Exatamente Não foi uma ajuda É porque é o seu direito Ninguém está fazendo um favor É o direito que você tem Assim como a Bíblia fala Que a gente erra Porque a gente não conhece E aí eu não vou dizer As escrituras Mas as pessoas A população também erra Porque não conhece E quando a gente conhece O nosso direito A gente sabe A gente sempre ouve Aquela história Assim Ah Meus direitos Vai até onde O meu acaba Quando começa o seu Ou tipo Ah eu respeito você Até aqui E você vai de lá Mas assim O direito é isso Eu tenho direito Porque está garantido em lei Nós somos cidadãos Que tem direitos e deveres Então O meu direito é esse Então eu vou atrás Do meu direito E não de favor É direito Pronto É isso que Se resume É meu direito Eu não quero favor É meu direito Eu quero Sim Ter acesso a isso Então o conselheiro tutelar Ele age mais em escolas Assim ou Saúde Todas as áreas Todas as áreas Tudo que envolve Criança e adolescente Em qualquer segmento Seja Saúde Acho que é mais difícil Da gente conseguir Alcançar Talvez seja Habitação Porque não depende Só de uma pessoa Todo um sistema Que a gente sabe Mais saúde Educação Esporte Lazer Tudo o conselho tutelar Faz esse encaminhamento Ah, está faltando Tal situação A gente tem aqui perto Também É bom que tem Bastante coisa perto A gente tem A Praça da Juventude Não sei como é que chama Agora É a Praça da Juventude E eles tinham muitos serviços Lá O pessoal ofertava Bastante atividade Então As pessoas não podem dizer Que às vezes aqui Nesse bairro Não tem um esporte Lazer Agora Como que essa população Usufruiu desse Equipamento É que às vezes Né É O pessoal não sabe usar Não sabe usar Ele estraga tudo Então depois Ah, a gente não tem Mas muitas vezes A gente precisa também Ter esse olhar Esse cuidado De cuidar do equipamento Cuidar da Daquela Que é de bem comum Para todo mundo Então a gente precisa ter A população também Precisa Se sensibilizar Tomar cuidado Um cuidar do outro Né Pra gente poder sempre Ter equipamentos Para todo mundo usar Mas o conselho atende Tudo que foi Violação de direito De criança e adolescente O conselho tutelar atende É Isso é bom a pessoa entender A gente tem uma visão De monstruosidade Nossa O conselho tutelar Tá vindo aí Acaba destruindo Os sonhos Né Mas não Tem coisa boa Por aí É igual um pastor Né A gente sabe Que o pastor Tá ali Mas por trás disso O pastor tem uma história Uma superação Pra motivar Pra ele tá ali também Olha o conselheiro tutelar Teve as suas Funções Igual Teve Ações Que você Viu Até apanhou ali Que hoje te motiva Não Essa coisa aqui Eu consegui resolver Mas se for maior que aquela Você já fica mais esperto Mas ela te motiva A caminhar Às vezes a pessoa Entende que Às vezes a pessoa Nessa função Só vai lá Dá cinco e meia Ou vai embora É Mas não sabe Que fica em delegacia Tem que acompanhar Tem que fazer Tudo o procedimento Né Porque cai também Né Tem que ser alguma coisa Assim Quando a gente Você fala Ah vou bater o ponto Às oito E vou sair Às cinco Eu vou embora Não quero mais saber de nada Só amanhã eu volto E não é assim Porque Quando você vai embora Às vezes tem o dia Que você tá de plantão Você fica com O celular do plantão ali E se tocar Às vezes É uma orientação Uma denúncia Uma situação Você tem que atender Você vai orientar a pessoa Quando se inicia Um novo mandato Né Eu Eu não tenho mais esse Essa ansiedade Porque já são quatro mandatos Né Já tem um tempinho Então você já Bem que pega o jeito Né Você tá acostumando Mas Esse ano Começaram aí Pelo menos Quinze conselheiros novos Então assim Eles ficavam Numa euforia Com medo Com receio Que vai ser Como vai ser Se o telefone tocar Como que eu faço E a gente fala Calma Se tocar Se tiver dúvida Você liga pra gente A gente vai conversando A gente vai trocando A gente vai Né Fazendo isso Mas Quando você sai Às cinco horas Você não desconecta Você não deixa De ser conselheiro Sabe Então Você vê uma situação É alguém que pede Uma orientação É um amigo Que tem uma dúvida É um Sabe É um conhecido De um equipamento Meu Tem uma situação Como que a gente faz Ah tá Ó Liga-se Faz isso Então você sempre Tá ali Sabe É fim de semana Você tá em um Sei lá Uma festa De sei lá De aniversário De repente Vem alguém e fala assim Oh mas tem uma situação É E aí Então assim Você é conselheiro O pessoal tem o tempo De dizer assim Eu estou conselheiro O dia que eu não for mais Conselheiro Eu acho que eu não vou deixar De ser conselheiro Porque parece que não sai mais Sabe É tipo assim Tanto tem um Uma Uma Como que fala Uma confederação Não lembro Uma associação Que chama Conselheiros E ex-conselheiros Tutelares Porque a pessoa Ela sai Mas o conselho Não sai da gente Sabe Não é Tá tipo assim Dentro Não sai Picou uma vez Acabou Você está Infectado E por um lado É muito bacana Porque você consegue Olhar Tudo isso De uma forma muito Vamos dizer assim Sem filtro Pra gente É um olhar Muito diferenciado Sim E o que O serviço social Me traz Que me agrega No conselho É isso É saber Muitas coisas Da área social Que a gente aprende Na faculdade Tudo Então você olha Aquele contexto Não de uma forma Simples Você tem um olhar Parece que tem um filtro Sabe Então você enxerga De um pouco além E isso melhora muito O nosso trabalho Enquanto conselheiros Também Aí ele falou Calma Assim Quantos anos você tem Ah meu último ano Aqui ainda Ixi Tem muita coisa Pela frente Vai picando As suas iras Vai picando As suas ansiedades Deixa pra amanhã Um pouquinho Vai pegando tudo assim Que você vai De uma vez De uma vez Vai picando Tá com raiva Pica um pouquinho Dá dois minutos de paz Vai picando tudo Aí o passa Passando lá hoje Pra aí você tá bem Ah tô melhor já Tô melhorando Você vê Eu não tenho nada a ver Com a função ali Só que a própria Tem professores aí Que tem essa visão De aconselhar Os próprios alunos Porque eles vêem ali A etnia É muito diferente Uma da outra O aluno Vem de um De um patamar Diferente que o outro Que é mais pobre Ou a mente É um pouco Meio que Fora do normal Acaba julgando E Vem tudo de casa Porque eu sei Que é família Primeiro família Depois escola Depois vai pro Socialmente Pro sociedade Onde nós Sabemos que A função Dos pais Tá um pouco Deixar de lado Vou falar Que é a tecnologia Não Porque Na época Na minha época Em 2013 Que eu acabei a escola Em 2013 Não tinha essa tecnologia De hoje Só que Com essa tecnologia Eles estão inteligentes Muito inteligentes Ele Chegar na minha idade Vai ser inteligente Que ele tem hoje Vai ficar muito fácil Só que A visão É diferente A pessoa fala Ficou no celular Tem aquela Aquela coisa de Castigo Orientação Dentro de casa Essa ele não tem também Tá? Fica difícil Para a sociedade Como você Estar por fora Disso Pegar já Todo bagunçado E tentar resolver É muito difícil Exatamente Quando a gente Fala Que o conselho Entende A família Orienta A conselha A família Exatamente Isso E O que que acontece Tem muitos conselheiros Que falam assim Na minha casa Eu faço isso Eu não posso pedir A vida da pessoa Para mim Eu não posso Eu sei o que eu passei Eu sei a minha história Eu não sei a história dela Então eu não posso julgar A vida Aquela situação Que está acontecendo Naquele momento Porque eu faço O que eu faço De frente Às vezes Isso 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 Está errado Porque é o contexto dela Então eu não posso julgar Aquela família Pelo que eu sei Pelo que eu sou Então Então A gente sempre tem Muito isso De trazer a família Para a gente discutir O caso Junto com ela E a partir Daquilo A gente pensar O que que a senhora acha Dá para fazer assim Você acha que é viável Fazer isso Porque nem sempre Ela vai aceitar É isso Não é porque O Nicolas É cuidado de um jeito Que o outro menino Vai ser cuidado também Sim Às vezes A família Ela entende Que tudo bem Se ele ficar Maior parte do tempo Na rua E quem é E a gente consegue julgar Eu posso comparar Falar Olha Mas na minha casa Meu filho Faz isso Faz isso Faz isso E faz isso Mas às vezes nem tem A gente atendeu um caso Aí há pouco tempo Que a mulher falava Você foi na minha casa Não tem um sofá Para sentar Você não vai ter Uma cama Para dormir Porque O meu filho Quando entra em surto Ele quebra tudo Ela falou Não tem móveis em casa Porque tudo aquilo Que é móveis Vira arma Não que ele seja Ele queira matar Mas um surto psicótico Que ele tem Por conta das questões De saúde mental Tudo vira Uma coisa Que pode machucar o homem Então assim Não tem Você vai ver Uma casa muito engraçada Não tem nada Não tem uma janela Porque tem vidro Quebra Se machuca Então assim São contextos Mas a gente Isso é uma coisa Que a gente vai muito Infelizmente A gente vê isso Nas escolas Sim A criança às vezes Não tem saneamento básico Não tem Água para higiene Não tem Não tem Tem outros Já tem os outros casos Que tem E a família realmente É negligente Mas tem muitas situações Que não tem A gente fala Poxa, mas em 2024 Ainda existe isso Em Mogi Tem muitas áreas Que existem Situações como essas Que não tem Água encanada Que não tem esgoto Que o esgoto É céu aberto Eles fazem As necessidades Básicas E No chão É E a gente Lida A gente vê isso A gente não consegue A gente vê Essas situações É muito difícil Não dá para a gente Comparar Mas infelizmente Ainda tem pessoas Que fazem essas Comparações E é muito ruim É igual na psicologia Da educação Quem estuda Essa área Ela sabe Que antigamente Eles adaptavam O estudo Na criança Excluía a criança Se ela não Se adaptava ao estudo Acabava excluindo Aí depois foi Se ajustando Se ajustando Até hoje Eles tem um tablet Na mão Para estudar E olha só Que ideia Que eles fizeram Um tablet Um joguinho Para trazer O conteúdo Para eles Na atualidade Mas entrando Em cada cabeça Em cada mente Se ela aprendeu isso Joga esse joguinho Aqui E depois você me fala Ah, eu aprendi isso É o conteúdo Que eu queria Trazer para você De uma forma Mais lúdica De uma outra forma Sim Então é isso Que acontece É isso mesmo Devemos aprender O melhor professor Do Vila Brasileira Precisa saber sim Que as pessoas Só vê ali E pronto É com seletelar Mas não sabe Não tem nem ideia Do quanto pode ajudar Isso é muito gratificante Então vou estar lendo aqui O 12 Como a pandemia E outras crises Recentes Impactaram O seu trabalho E o trabalho Da sua equipe É, a pandemia Realmente foi Um tempo Que nos deixou Muito preocupados Porque aqui No município A assistência social Foi uma E o conselho tutelar Ele está alocado Na secretaria De assistência Então A gente não pôde Ficar em casa A gente trabalhou Em escalas Porque não podia Todo mundo Ficar em casa Porque O conselho Trabalha com demandas Então tem uma situação Uma denúncia A gente vai ver Tem uma denúncia Do Disque 100 A gente tem que ir lá Tem uma situação Que alguém fez o contato Está acontecendo agora A gente vai até o local Sim Então A gente teve que lidar Com medo Assim como A maioria Quer dizer Todo mundo Teve medo De sair de casa E pegar o Covid Inclusive eu peguei E aí Assim Graças a Deus Não foi algo assim Muito Foi uma coisa mais leve A gente até brinca Que eu peguei Covid E o Adriano não Mas É complicado Foi Mas a gente tinha aquele medo E se eu peguei esse Covid Disse eu parar no hospital Disse eu não sei o que Então a gente tinha esse medo De ir trabalhar também Porque a gente não sabia O que era Uma coisa que estava Geral Toda aquela situação Mas a gente também sabe Da nossa responsabilidade Para aquilo que a gente foi chamado Para aquilo que a gente foi eleito Para aquilo que a gente foi escolhido Então Acontecia uma escala Onde cada dia Tinha um conselheiro de plantão Que fazia o atendimento Fazia orientação Que via a situação Tudo que precisava No dia seguinte Era o outro conselheiro E a gente foi trabalhando Então isso trouxe De certa forma Um pouco de Mais unidade Para a nossa equipe Isso que eu ia falar agora Então trouxe Essa unidade Tanto de um cuidar do outro Quanto Poxa Nossa Acho que A gente teve situações De conselheiros Três estarem com Covid E outras duas Tiveram que segurar Fica tranquila Fica lá Deixa aqui Eu cubro aqui Não Vou cobrir aqui E a gente fazia Então trouxe Essa unidade Realmente Para a gente Porque a gente sabia Que um dependia do outro E a gente Quanto conselheiros Que somos em cinco Cada conselho A gente precisava Realmente trabalhar junto Para que a gente Não deixasse As crianças E adolescentes Em situação Mais vulnerável Do que eles já estavam Então foi o momento Que a gente teve Essa bastante união Sabe? Da gente ficar Um cobrindo ao outro Tendo esse zelo Esse cuidado Para a gente Não se prejudicar E também não deixar De atender As crianças E adolescentes Então até a sociedade Ficou mais unida Quando via vocês Na porta Para vir Eles falavam Ah não Tudo bem Ficavam mais unidas Depois do Covid Sim Então eles entendiam mais Que queriam cuidar Uma coisa Que a gente percebeu Que não aconteceram Muitas denúncias Aí você fala Poxa Mas Porque muitas vezes O próprio Violador Ou o abusador Ou a pessoa Que causa a violência Estava dentro de casa Só que quando passou A pandemia Que todo mundo Volta para a escola Aí começa A pipocar Todos os problemas De todas as As ordens Muita coisa Foi um tempo Que quase não teve denúncias Mas aí o pós-Covid Foi o caos Foi o caos Foi Até hoje Até hoje Uma demanda absurda É constante Sabe É muita situação Fazer Nícolas Faz a 14 Para mim Quais são Suas fontes De inspiração E motivação Pessoal Pessoais Experiência Experiência Que tem um papel Especial Na sua vida Profissional Bom As fontes De inspiração Eu sempre Sempre Eu Penso Algumas pessoas Fala Ora Eu sempre Eu tenho Esses momentos De sempre Falar com Deus E falar assim Senhor O que o senhor Precisa Às vezes Quantas vezes Acho que todo mundo Pensa Quer saber Parei Não quero mais Não vou mais Não vou fazer Deus chega E aí você para E fala assim Senhor Mas você me escolheu É Você me escolheu Para eu estar ali E E eu penso Que se não fosse A vontade de Deus Eu não seria eleito Quatro vezes Verdade Com certeza E aí eu falo Senhor Então Assim O que me motiva A maior inspiração É saber que Deus Ele pode usar A minha vida Para alcançar Outras vidas Sim Seja muitas vezes Por um simples gesto Seja por um cuidado Seja por O respeito De ouvir a pessoa Às vezes Ela está soltando fogo Como diz o pessoal Soltando fogo Pelas ventas Assim Está louca Mas aí você está ali Tranquilo Ouvindo a pessoa Isso constrange a pessoa Porque ela vem assim Com todas as pedras E quer vir para cima E você Calma Pode falar Você escuta Depois a pessoa vem E fala Olha me desculpa É Eu não precisava ter falado Assim Então a gente tem Tudo isso o tempo todo Mas Minha fonte de inspiração É realmente olhar para Deus Olhar para Jesus E saber que Eu fui escolhida Para isso Porque o Senhor Ele me escolheu Para estar onde eu estou E eu falo assim Muito obrigado Porque é um privilégio Estar em uma posição Onde Muitas vezes A gente tem Muito poder Sabe Mas Quando a gente Entende aquilo Que é o nosso trabalho A gente usa isso De uma forma Mais cuidadosa A gente tem cuidado Para lidar com as pessoas Tem afeto Tem carinho Tem respeito Então isso faz com que A gente Até o trabalho Seja mais leve Muito mais leve Então Isso me A minha motivação pessoal É essa É fazer O bem Como a Bíblia fala O teu próximo É levar esse cuidado Esse amor Para as pessoas Que a gente atende ali E Deixa eu ver O que mais Aqui que ele perguntou Experiências Que tem um papel especial Na sua vida profissional Tudo que eu já passei Durante esses Eu vou dizer Quase 20 anos Entre Conselho tutelar Serviço de convivência Casa de recuperação Centro dia do idoso Que eu trabalhei com idosos Eu pude ver Por exemplo A importância Do conselho tutelar Na vida de uma família De uma criança Quando ela vai para o abrigo A importância De um educador social Cuidar daquela criança No abrigo Que eu também já trabalhei No abrigo E saber que Quando o trabalho Ele é bem feito Essa família Pode ter Pode ser Ajuntada de novo Pode estar unida Novamente Mas para que isso aconteça Ela precisa ser Toda uma rede Que a gente chama Essa rede Social assistencial Ela tem que funcionar Porque se um faz o trabalho E esse aqui não faz Tem uma via Aqui no meio Que vai se perder E muitas vezes A gente não vê Essa criança Voltar para a família Por falha Muitas vezes De algum equipamento Então É muito importante Que essa rede Ela funcione E que as pessoas Consigam realmente Prestar o serviço Para o qual Ela foi chamada Então essa é a minha Esperança A minha motivação É fazer isso E fazer assim De uma forma Com a maior excelência Possível Sabe Então é isso Que me motiva Todo dia Fazer Que bom Resumindo a sua vida Ser honesta consigo mesmo Exatamente Às vezes está em quatro Pareio Não tem ninguém Mas sou honesta Não tem como Fazer outra coisa Além de ser honesta Comigo mesmo Igual você falou O trabalho se torna leve Exatamente Que você ameaça consigo mesmo Então você acabou o serviço Vai embora Resolveu ali Não resolveu Amanhã tem mais Amanhã tem mais Amanhã tem mais E é muito gratificante Ouvir a sua história E entender que a honestidade Também Ela habita Nesses lugares E está ali No Rio da Brasileira Se quiser conhecer É verdade Não é verdade A última pergunta Por fim Que mensagem De superação E motivação Você gostaria de deixar Para nossos ouvintes Telespectadores Que enfrentam desafios Desafios em suas próprias vidas É Bom Esse é o meu exemplo Que eu tiro para mim Então quando Eu já tive tantas situações Quando Meu filho tinha Um ano e oito meses Ele teve que passar Por uma cirurgia E assim Eu olho para isso Hoje ele tem 21 anos Mas quando Quando eu olho para trás Eu penso que É aquilo Senhor E agora Como é que vai ser Quando ele tinha 12 anos A gente descobriu Que ele tinha só um rinho Como que tem um rinho só Como assim Aí no exame A gente Identificou que os dois rinhos São do mesmo lado Um é maiorzinho O outro é menorzinho Só que aí Naquele momento Eu comecei a chorar Eu falei Senhor Mas de novo Eu vou passar de novo Um tempão em hospital Eu não aguentava mais Era hospital Era 15 dias Era 10 dias Era 17 dias Foram muitas internações Até ele operar do coração E aí quando veio Essa situação do rinho Eu falei Ah Senhor Eu não vou aguentar de novo Tudo isso de novo Passar por tudo aquilo de novo Mas Quando eu olho para trás Eu vejo que Tudo que eu passei Não era Por causa dele Era Para eu crescer Tanto espiritualmente Quanto como pessoa mesmo Olhar para aquelas situações E muitas vezes Saber os caminhos Que eu posso trilhar Ou que hoje O caminho Que muitas pessoas Podem trilhar Porque às vezes Eles vêm Para a gente no conselho Precisando de Uma menina Eu atendi Que ela estava com uma Não era glaucoma Era uma outra doença Na vista E ela não enxergava Ela tinha que colocar O celular muito perto Do olho Para poder enxergar E E a mãe estava desesperada Porque não tinha mais o que fazer Ela falou Ela está perdendo a visão Ela não vai mais enxergar E aí A gente fez o que? Nós Marcamos A consulta com o pediatra Que fez o encaminhamento Que foi para São Paulo E aí a gente conseguiu Fazer toda essa articulação Ela fez cirurgia Ela fez Até o transplante De retina E hoje A menina consegue Enxergar Assim Com óculos Mas Dentro daquilo Que para ela Era praticamente perdido Você Vê Hoje Ela estudando Tendo uma vida Vamos dizer assim Regular Normal Como todo mundo Não tem preço E muito disso Vem daquilo que um dia Eu já passei Saber que Se eu não conseguir aqui Eu vou procurar em outro lugar Se eu não ser aqui Mas a gente vai no outro Então Tudo isso faz com que a gente Melhore Que a gente busque caminhos Busque alternativas E muitas vezes O que uma pessoa fala Pode ser o fim Ah não Vai dar certo Não Peraí Enquanto a vida é esperança E vai dar certo Sim E sempre Então assim O que eu Sempre busco É Senhor Me dá direção Se o Senhor Me der graça Eu sei Que a graça Nos basta Então A Bíblia já diz Então Senhor Me dá a tua graça E o mais Eu sei que o Senhor Vai acrescentar E a gente coloca Diante de Deus E Ele vai dar graça A gente vai caminhando A gente vai Hoje a gente caminha um pouco mais Amanhã você corre Amanhã você reduz um pouquinho E você vai Mas todo dia em movimento Eu sempre digo Eu não gosto de andar 80 por hora 100 por hora Você vai no gás Vai acabar o gás Uma hora Então eu gosto de ir no 60, 70 50 Nunca menos que 50 Mas também nunca no 100 Eu sempre vou aqui No movimento Porque eu sei que ali na frente A gente vai alcançar E é isso aí Graças a Deus Deus abençoe a sua vida E o São Marinho também Deus abençoe grandemente Foi um prazer ouvir A história E é gratificante Para os ouvintes E telespectadores também Tem uma pessoa Que é honesta consigo mesmo Conselheiro tutelar Assistente social Trabalhando para isso Eu creio que tem projetos Vindo aí Também projetos Grandes E eu creio que Deus vai abençoar Grandemente ainda Pessoas que vêm Querendo Fluir Não voltar para trás Exatamente Pessoas que voltam para trás A gente já tem Muita gente Mas pessoas que querem A avante Acredita Se tem apoiadores Se tem apoiadores Acredita Se está apoiando você Acredita para essa função Porque tem pessoas Que lutam pelo seu direito E são pessoas Não de funções Que eu falei de cargo Mas pessoas que são honestas Exato Que conhecem É bom estar do lado De pessoas honestas Se ela saber o direito Que tem A gente consegue ir na cautela Sem briga Sem confusão Está aí na porta Para resolver Não vai resolver nada Se estiver fora da lei Não resolve Exatamente Mais última palavra Bom, queria Agradecer A vocês Que estarão ouvindo Que Tudo aquilo Que nós falamos aqui Que realmente Possa acrescentar Para as pessoas Que ouvirem Me colocar À disposição Sempre Nas minhas redes sociais Sempre tem meu telefone Lá Às vezes o pessoal Mas você deixa seu celular ali Eu falei Esse número Eu já tenho ele Há tanto tempo Que eu nem sei Mais quantos anos E é o mesmo número Ele está lá No meu Facebook Nas redes sociais Então Poxa, eu tenho uma dúvida Eu queria conversar Preciso de uma orientação Não sei como fazer Entra lá No meu Facebook Você vai ver Que tem meu número lá Pode mandar mensagem É a Lúcia Silva Lúcia Silva é isso Falar Entra lá Manda uma mensagem Ou manda no message Enfim Instagram Por onde achar melhor Manda lá Tem alguma dúvida Lúcia Como que eu faço O que eu preciso fazer Por qual caminho Que eu vou Vou ter o maior prazer Em estar respondendo Às vezes assim Demora um pouquinho Porque o pessoal E o pessoal Manda bastante mensagem Mas assim Eu sempre me coloco À disposição mesmo Para esclarecimentos Para orientação Para atendimento Não, eu queria falar Pessoalmente Tudo bem A gente combina A gente marca Não tem problema nenhum A gente está aí A disposição sempre Para fazer o que for necessário Glória a Deus Deus abençoe Deixar o telefone dela No vídeo todo Deixar o seu telefone Em cima Então Caso você tiver que tirar Alguma dúvida Isso é gratificante também E o link do Facebook Tem o Instagram também Eu vi a história lá No Instagram lá Foi bacana O preparamento A sua história É muito gratificante Ter pessoas assim Que somam Vamos finalizar Vamos finalizar Vamos finalizar com uma oração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Nós te louvamos Pai Por esse tempo Na tua presença Nós sabemos Senhor Que o teu Espírito Santo Nos direciona Pai Por caminhos Que só o Senhor Conhece Pai Que neste momento E que pessoas Estiverem ouvindo Esse diálogo Esse bate-papo Que nós tivemos aqui Senhor Que eles possam Ser alcançados Que eles possam Ser tocados E que Senhor De forma extraordinária Que o teu Espírito Santo Toque verdadeiramente Os teus filhos Nós colocamos Diante de ti Senhor As nossas vidas De cada um Aqui envolvido Senhor Nessa missão Nós queremos Colocar Senhor A tua bênção Pai Que enriquece Nos acrescentadores Sobre cada um Dos teus filhos Nós te louvamos Pai Usa as nossas vidas Senhor Da forma com que O Senhor quiser E nós te daremos Toda honra Toda glória E todo louvor Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe a todos Fiquem com o próximo vídeo Bate palma pra Jesus Deus abençoe Amém Amém Amém. 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 Amém.